Música Desde que me formei, tenho trabalhado na fazenda em tempo integral, então já faz em torno de 6 a 7 anos, mas antes disso eu já sempre estive envolvido na propriedade, desde criança, fui criado aqui dentro da fazenda, então não estava trabalhando, efetivamente, mas sempre acompanhei as atividades, durante as férias eu exerci alguma atividade, enfim, sempre estava junto e envolvido na fazenda. Música Meu nome é Ronald Wolters, tenho 29 anos e dentro da propriedade a gente trabalha com agricultura, bovinocultura de leite e suinocultura. Música Eu vejo que o produtor rural, ele tem inúmeras atividades que ele tem que estar, se depar, ele tem que lidar com pessoas, lidar com parte jurídica, ele tem que lidar com gestão financeira, captação de recursos e eu vejo que se a gente não organizar todos esses ambientes, todos esses setores, a gente acaba fragilizado, né? Então, eu acho que para construir um negócio mais forte, todos esses setores, eles têm que estar bem organizados. Então, até esse foi um dos motivos para a gente estar buscando safras e cifras, porque a gente busca pessoas que já têm know-how, já são especializadas nesse tipo de trabalho, né? Música A gente está também inserido no meio acadêmico e, de repente, a gente é inserido no meio mais prático, realmente, né? Então, principalmente com o meu pai, ele já estava na prática, ele tinha que fazer as coisas acontecerem e eu estava com aquele pensamento mais acadêmico, mais burocrático e, muitas vezes, na fazenda não é assim, você tem que ter, se depara com a situação, você tem que resolver aquilo para as coisas voltarem a funcionar. Então, essa tomada de decisão rápida, isso aí, eu acho que foi um desafio, assim. Música No início, eu sempre estive muito focado na parte de produção, parte técnica, realmente, né? De fazer a coisa acontecer, parte técnica e, a partir dos anos, nesses últimos anos, eu tenho olhado mais na parte de gestão, organizar funcionários, tem que organizar a parte ambiental, tem que organizar a gestão financeira. Então, assim, o meu desejo, o meu objetivo nesses próximos anos é estar organizando melhor esses outros setores. Eu acho que eu trabalhei muito no setor de produção, olhando para trás e eu acho que eu tenho que, agora, olhar mais para esse outro lado também. Meu nome é Ronald Wolters e eu sou o Brasil que produz. Música Música